Segunda-feira, 14 de março de 2022. A paz do Senhor Jesus. A paz. Meu nome é Eliane. Meu nome é Bonneide. Estamos aqui para orar. Aleluia Jesus. Orar por nós, por nossa família, nossos lares. Também por você, por sua vida, sua família. Por isso que eu peço, né, a você que se inscreva. Se inscreva, é de graça, não custa nada. Se inscreva, deixa um like, faça um comentário e compartilhe, né? Compartilhe com outra pessoa. Louvado seja Deus. Deus bendito, Deus de poder e glória, Pai Celestial, Rei dos reis e Senhor dos senhores, digno de toda honra e toda glória. Aleluia Jesus. O grande eu sou, aquele que tudo pode. Louvado seja Deus. O médico dos médicos. Aleluia Jesus. O dono do ouro e da prata. A quem temeremos se temos ao Senhor, né, nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Estou aqui, Jesus. Humildemente, peço que o Senhor faça-se presente. Nesse pequeno culto, nessa oração, nessa adoração. Louvado seja Deus. E que alcance cada vez mais, esse canal alcance cada vez mais, os corações que estão, né, abatidos, tristes, angustiados. Louvado seja Deus. E sejam tocados pelo teu poder, pelo teu santo espírito. As pessoas sejam tocadas, abraçadas, curadas, libertas. Louvado seja Deus. Portas sejam abertas. Porque em ti tem o poder. Louvado seja Deus. Só o Senhor tem o poder pra fazer tudo isso. Eu quero ler o Salmo, o Salmo 117. Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Aleluia. Então vamos louvar o Senhor. Eu convido a você agora pra gente cantar, né? Vamos cantar. Pega aqui, gente. Glória a Deus, né? Vamos cantar o louvor. Estou procurando. Vamos cantar o 25. O louvor do número 25. Jesus, tu és bom. Bom e maravilhoso na nossa vida, né? Meu Jesus, tu és bom. Tu és tudo pra mim. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Tu merece louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre rei, tu és tudo, mas nada eu sou. Glória a Deus, ó Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou confiando em ti, meu Jesus, grande consolador, ó Cordeiro de Deus, traz paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus, que mensagem do céu e de transformação, enviado do trono de Deus. Glória a Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus. Vamos cantar também, Cristo Fiel Amigo, número 8. Glória a Deus, ó Cordeiro de 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 Deus. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, Ele só, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há, não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só, Ele só Ao pecador perdoá-la nela Ele só, Ele só E pelos Seus santos sempre vela Ele só, Ele só Grande Deus, aleluia Jesus Glórias a Deus Glória a Deus E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ele só, Ele só Deus em Seu Filho se há comprazido Ele só, Ele só Mas Sua glória me há repartido Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Glórias a Deus Aleluia Jesus Louvado e engrandecido Seja o Teu nome Aleluia Vamos cantar o número 193 É, tem tempo, dá pra gente louvar Louve, adore ao Senhor Adore, sabe, adore em qualquer situação Adore ao Senhor E em tudo dai graça Alma abatida Se tu, minha alma A Deus suplicas E não recebes Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas E infalíveis Pra te valer Está triste por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Qual o motivo que você está triste? Por que, meu irmão? Por que, te abates Oh, minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Porque bem cedo Jesus virá Aleluia Aleluia Deus te abençoa Deus te abençoa Deus te abençoa Deus te abençoa Perdendo a calma 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 as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho E o verás, porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Glória a Deus, aleluia Jesus Vamos orar Eu peço que os irmãos intercedam pela vida de uma missionária que está fora do país Ela vive ali, salvando almas, pregando o evangelho naquele lugar O nome dela é Fátima Martins Ela pede também oração pela filha, a filha Viviane Que o casamento também está Ela está passando por dificuldade ali no casamento Na vida sentimental Vamos dizer Senhor meu Deus e meu Pai, Deus bendito e de poder e glória Eu peço que Jesus seja ali com a irmã Fátima Tomar a direção dessa vida A gente sabe que quem pega, quem põe as mãos no arado A luta espiritual é muito grande Então Jesus, eu intercedo por ela Pela vida dela e de todos os missionários que estão por lá Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa a irmã Livrando ela de todo laço, toda cilada do inimigo Abençoa também a irmã Viviane Ali o casamento dela, Jesus Toda armadilha preparada pelo inimigo Na vida daquele homem, todo espírito de enfermidade Todo mal, Jesus, caia por terra agora Em o nome de Jesus Eu peço Jesus porque eu creio, eu acredito O Senhor tem poder para mover, para modificar Transformar vidas Transforma Jesus esse casamento Eu peço também todos os casamentos Que estiverem em pé de guerra, em confusão Setas malignas, Jesus Espírito de inveja, de confusão, de contenda Eu repreendo todo o mal na vida dos casais Em teu nome, Jesus Cristo Peço também pela vida da Laura A Laura, ela mora em Portugal A Laura, ela descobriu há pouco tempo Ali um câncer no seio Ela vai se operar Peço Jesus Tomar direção da vida dela Tira toda dor, todo incômodo Todo cansaço, toda fraqueza nas pernas, Jesus Todo mal ali na vida da tua filha, Jesus Passa o bálsamo da cura A Catarina Braz também Ela pediu, né? Ela perdeu o pai E também precisa de um emprego A todos que estão triste Angustiado Pela perda de um ente querido Do esposo, do pai, de uma mãe, do filho Coloca tua mão, Jesus Essa dor é muito forte A perda de um ente querido Dói muito E ela demora muito Eu acho que nunca passa Mas eu peço que o Senhor Conforte o coração Da irmã Catarina E de todos os irmãos Que estão com esse problema Eu peço também, Jesus A porta de emprego Não só pra ela, Jesus A todos que estão clamando Que estão pedindo Uma porta de emprego O Senhor é dono do ouro e da prata Pra ti não há nada impossível Jesus, aonde a gente pensa Que não vai dar É ali que dá certo Então abre Jesus a porta Pros teus filhos Que estão desesperados Com tantas contas pra pagar Gente que tem aluguel pra pagar E não sabe o que fazer Entra com providência, Jesus Muda o quadro Abre a porta, Jesus Uma porta de escape, Jesus Pra essas famílias A Maria de Socorro Ela tem exames no dia 16 e 17 Eu não sei o que é Qual é o exame dela Mas o Senhor sabe, Jesus Que esses exames, Jesus Não venha ser Não venha surpreender ela Com tristeza, Jesus E sim Uma surpresa de alegria Louvado seja Deus Senhor meu Deus e meu Pai Peço a ti, Jesus Nessa hora Entra com providência Na vida das pessoas Que estão viciadas Elas dizem Eu quero me libertar Eu quero deixar Mas eu não consigo Eu vou parar E quando ela vê Ela está fazendo novamente É pra essa pessoa, Jesus Essa pessoa que quer Ela quer largar Mas ela não está conseguindo Ô Jesus Aumenta a fé do teu filho Da tua filha Nessa hora Para serem libertos Transformados E salvos Senhor meu Deus E meu Pai Eu peço Os teus filhos As tuas filhas Que passam a noite Em claro Eles têm insônia Têm ansiedade Síndrome do pânico Todo mal causado Pela depressão Eu repreendo agora Em teu nome, Jesus Eu peço também Deus bendito E de poder e glória Visita os teus filhos Que estão Com a pressão alta Com a glicemia E descontrolada Estão com infecção de urina Com problema nos rins Dores Pedra nos rins Eu repreendo, Senhor Todo mal Todo esse sofrimento Passa o bálsamo Da cura nos teus filhos Vai curando Esse intestino Que dói Esse intestino Que tem nodos Que tem problemas, Jesus Essa pessoa Que já fez tratamento Já fez cirurgia E tem aquele medo Meu Deus Isso pode voltar A qualquer momento Não permita, Jesus Não permita Que esse mal Que foi arrancado Tenha sido arrancado Pela raiz E não volte mais Pro corpo do teu filho E da tua filha, Jesus Louvado seja Deus A Mara Cáprio, né Ela operou também Aleluia Louvado seja Deus Visita tua filha agora, Jesus Visita ela agora, Jesus Vai tirando toda a tristeza Vai tirando a preocupação Eu não conheço essa moça Nem acompanhava Por acaso eu vi Alguma coisa sobre o canal dela Mas toma a direção dessa vida Muda, muda o quadro A situação O Senhor é dono do milagre Eu acredito no milagre Eu vi ela ali naquela praia Dizendo que queria voltar ali Pra dar o testemunho do milagre E eu creio pelo olho da fé Que a minha irmã vai ali E vai dar o testemunho Está curada Para a honra e glória Do Senhor Jesus E todos os teus filhos Que estão sofrendo Que eles tenham fé Que eles acreditem E serão curados Jesus Pelo teu poder Eu peço Jesus Todo aquele que nesse momento Se encontra tossindo Com tosse Com gripe Que seja vírus Com febre Com dor no corpo Sem sentir o paladar O cheiro Jesus eu repreendo Todo o mal causado Por esse vírus Eu repreendo Em o nome de Jesus Senhor meu Deus E meu Pai Deus bendito E de poder Glória a Jesus Glória a Deus Os teus filhos Que nessa hora Estão com dor Com dor no pescoço Dor no ombro Sofrem de reumatismo Dor nos braços Dor na coluna O nervo ciático Que inflama Dor nos quadris Nas pernas No joelho Nos pés Aonde estiver alguém Com dor A fibromalgia Tira Jesus O Senhor tem poder Para assarar O Senhor tem poder Para curar Porque Cristo cura sim Louvado seja Deus Visita teus filhos Que também nesse momento Estão com dor de ouvido Estão com dor de dente Com dor de cabeça Oh aleluia Com dor de garganta Dor de estômago Dor abdominal Aonde estiver alguém com dor Que ela seja alcançada agora Visita Jesus Visita a dona Neuza A dona Neuza É a mãe Da minha amiga Darcy Maia Ela mandou um áudio Para mim ontem Muito carinhoso Visita Senhor A tua filha Tira toda dor Todo desconforto Eu repreendo Jesus A retenção de líquido Eu repreendo Todo mal Controla a pressão Jesus Vai curando Passa o bálsamo Da cura Sobre a tua filha Visita o casamento Dela Jesus Oh Senhor Essa prova Está chegando Ao final Eu creio Em nome de Jesus Todo sofrimento Senhor meu Deus E meu Pai Abençoa a minha vida Abençoa Jesus A vida do Jorge Abençoa a vida Da Ivoneide Toma na tuas mãos A minha filha O meu genro Meus filhos E minhas noras Meus netos E bisnetos Minha mãe E toda minha parentela Em nome de Jesus Abençoa meu Deus E meu Pai Essa vida Que ora comigo Que espera a oração Ela conta os minutos Para chegar a hora da oração Ela se sente bem Ela se sente feliz E ela não sabe porquê É porque nesta hora O Espírito Santo Toca ela Abraça ela Então ela não sabe Ela sente aquele gozo Aquela felicidade Quando está cantando Com a bis Ela está orando Ela sente a tua presença A tua presença Senhor Louvado seja Deus Amém e amém Fiquem com Deus E até a próxima oração Se for da vontade Do Rei da Glória Todos males Desse mundo Deus nos vale só Não há mal Que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Se o amor por nós é imenso Ele cura sim Não saia sem deixar o like Não saia sem deixar o like Obrigado.